Antony Quinn nasceu em Chihuahua, no México, em 21 de abril de 1915, de pai irlandês e mãe mexicana. Vivendo nos Estados Unidos desde criança, debutou no cinema em 1936, após curta experiência em teatro. Antony Quinn participou de mais de 200 filmes e ganhou dois Oscar. Em Meoriundi, Antony Quinn é o protagonista da história, um rosto expressivo e versátil. Um ator que figura entre os grandes de Hollywood. Eu sou Débora Bueno e o Behind the Scenes está apresentando os bastidores do filme Oriundi, o último filme que Antony Quinn participou. Esse foi um roteiro meio a jato, porque o Genaro nos contactou em setembro de um ano e estava filmando em maio do ano seguinte. Foi um tempo muito curto para a gente trabalhar, que por um lado é a experiência normalmente oposta do que você tem. Normalmente você faz o roteiro, aí fica anos até virar filme. Então nesse sentido foi interessante essa agilidade, essa pressa de realizar. Começou pequenininho, porque a gente falou assim, Se o Antônio e o Antônio não vai topar, era um ator argentino, talvez, que fosse fazer. Era uma produção pequena. O filme, eu diria que ele quadruplicou de tamanho ao longo da filmagem, da produção do filme. O roteiro já sai pronto com falas, com tudo que os atores farão? Sai, normalmente, é, o roteiro, ele, tudo que é essencial à narrativa, está contido no roteiro, né? Seja em termos de cenário, ação e todos os diálogos. No Rio de Janeiro eu estive bastante presente durante a filmagem, enfim, acompanhei tudo, a gente tentava retrabalhar, até porque como tinha sido um processo muito curto, até coisas de orçamento, cortar cenas e não sei o que, a gente decidia também muito no dia a dia. Então, eu estava lá para também trabalhar isso, trabalhar um pouco as cenas com os atores. Foi muito difícil, né? Um primeiro filme, um filme de estreia, uma estrela desse tamanho, que gera ciúmes, competições, né? Então, quer dizer, a filmagem do Oriundi daria um filme extraordinário, né? Quanto tempo demorou para o filme ficar pronto? Ficar, a gente filmou em oito semanas, mais uma de aéreas, nove, depois, umas oito meses de montagem, depois desses oito meses, aí, uma série de, enfim, até um ano, né? O Oriundi, nós temos a pretensão de ser um filme internacional, foi feita uma produção tecnicamente esmerada, houve a colaboração técnica a melhor possível no Brasil, e o filme teve a realização, a sua finalização, nos melhores laboratórios de Hollywood, que, por exemplo, o CFI. E a figura do Mr. Queen, aliada aos grandes atores brasileiros, e, a meu ver, uma excelente direção, levam o filme para um patamar de primeira qualidade. O filme só é bem diferente do que você tinha imaginado. Todo filme sai diferente do que você imagina, né? Você se acostuma com ele, depois que ele ficou pronto, aí, seja aquela ideia original, dança, né? Mas o Rui Guerra que dizia que tem o filme que você pensa, diferente do filme que você escreve, completamente diferente do filme que você filma, e totalmente diferente do filme que as pessoas vão ver e vão comentar com você, mas que acaba sendo a mesma coisa. O Rio Grande é uma história que mostra como o amor pode sobreviver em meio às decepções e à solidão. Eu sou Débora Bueno e no próximo bloco veremos como o diretor Ricardo Bravo realizou um filme terno e sensível. Uma história de amor que consegue ser, ao mesmo tempo, engraçada, comovente e trágica. E você está assistindo o Behind the Scenes do filme Oriundi, pela Entertainment Television. E você está assistindo o filme terno e sensível. E você está assistindo o filme terno e sensível.